Estamos aqui esta manhã para apresentar como cagar na piscina. Então vamos participar deste programa, da papo criado de uma mulher na câmera. Como cagar na piscina é assim ó, primeiro você porta a barriga e porta para cagar. No cocô sai lógico, para a casa vai se ver, você deu nova pessoa.